Olá amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal AJTECSAT Galerinha, nesse vídeo eu estou trazendo TPs para apontamento, tá bom? Esse apontamento galera, essas TPs são para dois satélites Um deles galera é o Staron D2-C4-70W E também para o Amazonas-61W Tá bom galerinha? Essas são as TPs que eu vou estar trazendo para esses dois satélites O 70W galera, é para estar utilizando no Toner 1 do receptor Já o Amazonas-61W para estar utilizando no Toner 2 Tá bom galerinha? Então eu vou estar trazendo TPs para esses dois satélites E galerinha, essas TPs que eu estou deixando aqui Vocês podem estar utilizando em qualquer satelink Tá bom? Pois essas TPs, elas são CCM Tá? Então galerinha É... eu vou tirar o cabo ali Para conectar aqui no satélink Eu vou tirar o cabo do Meia 1W aqui Que eu estou utilizando Tá? Vou tirar o cabo aqui Para estar passando, acabei de tirar galerinha Para estar passando para vocês aqui no satélink Tá bom? Vamos ficar sem sinal Está dando uma segurada, mas já vai cair Vou ligar aqui Sinal até que demorou Agora caiu Vou ligar aqui o satélink galerinha E vamos aqui no Meia 1W Para estar passando Primeiro ATP do Meia 1W para vocês Deixa eu achar aqui galerinha O satélite Meia 1W está aqui atrás Aqui Então galerinha, já está aqui Nessa tela Aqui fica melhor para vocês Estarem pegando ATP, tá bom? Olha só galerinha Galera, eu sempre deixo aqui Sempre passo os TPs Pelo satélink Quem já acompanha o canal sabe Para estar deixando também A configuração galera Que vocês precisam deixar aí No satélink de vocês Então muita gente nova Também acessa o canal E não conhece ainda Não sabe a configuração Aí vai estar pegando aqui galerinha Sempre deixa dessa maneira Tá bom galerinha Vamos ver aqui também galera A polaridade Olha só A polaridade desse transponder É horizontal Tá bom? Então se atentem a isso aí Porque se colocar na polaridade Errada Vocês não vão conseguir Estar localizando O satélite Tá bom galerinha? Então ATP está aqui embaixo Tá galera? Essa daqui 10,728 é a frequência E taxa de single rate 28,888 Tá bom? Então Essa é a ATP do 61W Vamos ver aqui galera A qualidade Do sinal Olha só Está chegando 63% ali Por cento de qualidade Um ótimo sinal Um ótimo sinal Tá bom galera? Ótimo ATP para estar fazendo aí O apontamento de vocês Esse é o 61W Para ser utilizado aí no tuner 2 Tá bom galerinha? Então eu vou conectar o cabo lá de volta Para estar passando para vocês galerinha É ATP do 70W Conectei lá de volta Aí eu vou tirar agora o cabo do 70W galerinha Que está aqui também Conectado Deixa eu só Tirar aqui galera Vou desconectar aqui Desconectei o 70W Cabinho está aqui Para estar passando para vocês aí Essa ATP do 70W Staron D2 C4 Ah galerinha E se vocês curtem esse tipo de conteúdo Então eu peço que se inscreva no canal galera Deixa o seu like Ative o sininho das notificações E compartilhe os vídeos Tá bom? Assim vocês vão estar dando uma força para o canal E me incentivando a trazer mais vídeos Tá bom galerinha? Então Vamos para o vídeo Vamos Achar aqui O satélite que a gente precisa Vamos entrar aqui É Está mais aqui galerinha O 70 está ali em cima Estou tentando aqui não bater na Na câmera E olha aqui galera Deixa eu dar só uma puxadinha a mais aqui Para encostar 70W galerinha Olha só A configuração Vocês podem estar utilizando a mesma Que eu mostrei aí Da ATP anterior Tá bom? Desse mesmo jeito aqui Vocês vão deixarem aí A configuração Transponder galera Está aqui embaixo Frequência 12.480 Com taxa de symbol rate 29.900 Tá? Então Essa aqui é a ATP Do Staron D2 C4 70W Vamos ver aqui galera Vou encostar mais aqui Olha lá A polaridade Desse transponder É vertical Tá bom? Então vocês põem Vertical aí No satelink de vocês A polaridade Tá? Vamos entrar aqui Para ver a qualidade Galerinha Olha só Esse transponder galera Ele chega a me dar 50% de qualidade Esse sinal Já é um sinal Bom galerinha Mas O que que acontece Ele está chegando Só a 50% Porque eu utilizo Carona Então eu divido O sinal Tá bom? Então se vocês Fizerem aí Com uma antena Individual Sem estar utilizando Carona Eu tenho certeza Que o sinal Vai ficar muito melhor Do que o meu Tá bom? Então esse é o 70W Galerinha Para vocês estarem Utilizando No tuner 1 Tá bom? Do receptor De vocês aí Ok? Então galerinha Até mais Até o próximo vídeo Tá bom?